Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, assim, bem doido, sabe? Bem trabalhoso, porque, tipo assim, aqui, gente, as pessoas fazem tudo pra sobreviver na vida, né? Porque aqui é um lugar muito difícil, não tem trabalho, não tem nada, entendeu? E aí, eu e meu namorado hoje resolvemos apanhar a barja. Eu não sei o nome da barja, gente, mas eu vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês também. Eu não sei se eu vou apanhar, mas ele vai apanhar, né? Porque eu não sei se eu vou apanhar nada. Mas eu vou mostrar pra vocês ele apanhando e tudo. Pessoas que tem animais, sabe? Vaca, cabra, tudo em quanto, tipo assim, pra animais, animais comerem, né? E aqui tem muita gente que compra, então, vai apanhar, eu acho que cinco sacos. A gente não, né? Eu não vou contar comigo, eu vou contar com ele, porque é ele que vai apanhar. Mas eu vou de enxerida e vou gravar também. E se der, eu apanho também um pouquinho, né? E tudo que for aparecendo pra me gravar hoje, tô gravando pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, compartilhar muito com seus amigos. Estamos rumo a 9 mil inscritos, né? E é isso, gente. Compartilha muito. E também não esqueçam de me seguir no meu Instagram, vai estar passando aqui embaixo. E também vai estar na descrição do vídeo. E vamos pra mais um vídeo super legal, gente. Me acompanhem. E eu tô preparando meu almoço. É bem simples, porque eu já tinha cozinhado o feijão. O arroz também já tava cozinhando. Esquentei o arroz e esquentei o feijão. Vou fritar aqui umas piabinhas, tá bom? Vou mostrar também pra vocês no almoço. Enfim, gente, tá bom? Aqui as piabas pra fritar. Agora eu vou botar aqui pra fritar, porque o óleo já tá quente. Tá aqui o arroz, pessoal. O feijão também tá aqui, ó. Esquentei tudo. E agora eu estou fritando as piabas. É muito bom, gente, piaba. Muito bom mesmo, eu amo. Uma coisa boa é chuva. E ainda tá aqui cheio de carneiro. Olha, gente, que maravilha. Tá aqui, gente, ó. Já fritou. Agora eu vou almoçar, né? Uma hora depois... Ó, é isso aqui, gente, ó. Que os animais comem. Uhum. Olha. Parece um mel que tem dentro. Mas não é mel, não. Olha. Dentro do mato mesmo, gente, aqui. Há um tempo, gente, eu vim aqui também, sabe? Eu apanhei vários sacos. De baixa. E aqui também tem espinho, ó. De baixa. E tem muitas pessoas que compram, sabe? A gente vai apanhar aqui. Eu não, né? Porque... Gente, aqui tem muito espinho no chão também, viu? Tem que ter cuidado. Deu com isso. Gente, apanhei dois baldes desses, ó. Tá aí, ó. Eu apanhei dois, porém eu já tô muito cansada, sabe? Eu me sentei aqui. O sol tá quente. Na hora que nós íamos tava frio. Agora tá quente que só. E tem muita pouca barja também. Entendeu? Teve um tempo que a gente veio, tinha um monte, um monte. Mas hoje não tem nada. Nada, nada. Muito pouco, sabe? Ó. Enchi dois desse. Aí esse aqui eu não consegui mais encher. Cansei, gente. Olha o sol. Meu Deus, misericórdia. E tem muita pouca barja. Muita pouca. Acabei de chegar, pessoal. E só deu um saco. Meu Deus do céu. Só deu um saco de barja. Misericórdia. Ai. E eu cansei muito rápido também. E tinha muita pouca barja. Muita pouca. Galera, aqui já é outro dia, né? Como vocês estão vendo, eu tô na casa da minha mãe, ó. Tô por aqui. E, gente, eu consegui receber o primeiro... É, o primeiro aí. Eu consegui receber o segundo pagamento do YouTube. Estou muito feliz. Eu já falei lá no meu Instagram. Porém, nem todo mundo me segue no Instagram. Eu tô muito feliz, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, a minha família, sabe? Eu tô muito feliz. Porque se vocês não assistissem meus vídeos, né? Eu não conseguiria estar recebendo nada. E, graças a Deus, eu consegui receber. Demorou, demorou. Mas eu consegui receber, né? E, dessa vez, eu recebi mais pouco do que a primeira vez, né? Mas vai dando pra me ajudar aos poucos. E vai dando certo, né, gente? O que basta é a gente ter paciência. É, paciência, né? Porque é coisa que eu não tenho, mas vai dando certo. Deus quiser, vai dando certo. Em nome de Jesus. É isso. Gente, aqui tá um calor que ninguém aguenta. A mãe só é tomando banho. Só tomando banho, tomando banho. E fosse por mim, eu também tomava banho direto. Porém, aqui a água tá muito difícil, muito difícil. Você não tem noção de como a água tá difícil aqui, gente. Mas a mãe, ela tomava banho só com um copo d'água, sabe? Só um copo d'água mesmo. Só pra... Pro calor passar. Enfim, gente. Enfim, gente, é isso, né? Mas o calor tá grande. E a água também tá muito pouca. Você não tem noção de como tá a situação nesse lugar. Agora eu vou comer fubá, gente, tá bom? Ó, fubá. Vou começar um pouquinho mesmo. Porque isso aqui, a pessoa come um pouquinho, passa o dia todo com a barriga cheia. Aí eu vou botar aqui, ó. Aí eu vou botar também um pouquinho de açúcar. Coloquei açúcar e um pouquinho de leite em pó. E agora eu vou comer, né? Que é uma delícia. Eu amo demais farinha de pipoca, viu? Aqui chama fubá, farinha de pipoca. Já chegou da escola com a fome e da molesta. Tá fazendo o que, Geis? Pro ar. Pro ar, coisa é tapioca. Gente, chegou da escola agora. Na escola não tem merenda, aí ela chega aqui, ó. Morrendo de fome. Mulher não tinha, deve ser falsa, mentirosa. Eu disse que tinha, mas eu não como, então eu não vou experimentar, né? Ai, que triste. Enfim, né? Faça tapioca. Pra comer sem manteiga, porque nem tem. Aqui já é outro dia, gente. Já estou em casa. E ontem eu mostrei pra vocês, né? Que eu tava aí de fubá pra me comer. A minha mãe disse que não ia ficar no meu estômago, porque a fubá é muito forte, entendeu? Depois que eu comia a fubá, meu estômago ficou muito ruim, muito ruim. E eu cheguei em casa, minha gente. Eu coloquei tudo, tudo pra fora. Vocês não tem noção. Sabe? Botei tudo pra fora. Não ficou no meu estômago. Eu já estava sentindo um enjoo demais, né? Por conta da fubá. E eu gosto muito de fubá, gente. Mas dessa vez não ficou no estômago, de forma alguma. Aí eu vomitei tudo. Enfim, né? É triste. Deve ter sido porque eu misturei com leite. E eu só como fubá com água. E ontem eu inventei de colocar leite. E também a fubá é muito forte, entendeu? Você come um pouquinho, você passa o dia todinho com a barriga cheia. Mas enfim, gente. Eu vim aqui só encerrar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo. Ativarem o sininho das notificações, tá bom? Pra toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te notificar. Compartilhem muito pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu vô. Pega o celular da sua mãe, se inscreve no meu canal, porque vai me ajudar muito. E é isso, tá bom, gente? E também não esqueçam de me seguir no meu Instagram, vai estar passando aqui embaixo. E também deixa na descrição do vídeo, tá? É isso. Beijão, até o próximo vídeo, se Deus quiser.